Oi, maltinha, vamos lá então, fulanos de cá. Eu estou curioso, estou curioso, fulanos de cá, parte 3, vamos embora. Olha, olha, olha o gajo, zorlaque, epá, esse zicos é bem jeitoso. Um bocado parou alguma jeitosa. Mano, eu vou já adiantar aqui uma coisa, eu não vi nada. E quando eu digo nada, é tipo nada, tipo nada, 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 não faço ideia de nada. Jeitoso, suave demais para o meu rosto, eu sou mais angolanas. Ambulanas de Angola, já experimentaste, e psicólogas, esses são demais. O pai delas ficou sempre presidente do clube de agricultura portuguesa. Ó caralho, cala a puta da boca, deixe-me acordar em paz, caralho, estou a falar, não. Estás a falar do quê, pá? Pronto, o zorlaque já veio a ziar outra vez a dizer eu. Mas eu nem grito com as pessoas, nem faço nada disso. Já não chega o fulano que faz esta merda, a andar a difamar-me, a dizer com ameaça de porrada. Eu? Ameaçar? Porrada eu? Hã? Responde, caralho, antes que parte está a puta da boca! Fulanos de cá, episódio 3. E tá bom, mano. Cláudio André, Cláudio André, Cláudio André, não acredito, é o Cláudio André, malta. Rau, 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 o que é que temos aqui para este menino? Cláudio André, o que é isto, pá? Nuna Gnias? E a socorra é para quê, pá? Já estamos a mear de sobreiro. Rau, 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 mais uma pessoa feliz que fizemos feliz este Natal. O importante é ajudar-nos os outros. Mais do mesmo, Cláudio. Vais voltar a distribuir os presentes mais rascas à face da terra para ver se essa postura de amiguinho dão-se a cola. É isso? Olha, não é o único que está a fazer isso, mas pronto. O quê, pá? Distribuir sopas? Relaxa, pá. Estás na varziella, caraças. Aqui tens os melhores armazéns chineses do país. Não há, e hoje eu tenho que encontrar-vos gangas, pá. Cláudio, olha para isto. Tens aqui toda a tralha que possas querer dar, pá. Chaleiras, Xiaomi, Playstation 6, bidons, tudo. Já sabes o que és, pá? Palitos. Achas que têm? Pais, às vezes ofereceu palitos. Pá, perguntamos ao senhor da Losa, às vezes, a que ele sabe. Eram, monas. Trabalhas aqui? Realmente nunca mais te devia fazer e estou, pá. Senhor, saia-se para cavalo. Tem? Então, eu também não era palitos. Oh, Nuno. Achas que consegues arranjar aí o contacto daquele médico? A voz do Muf está igual. Dos acetatos do PIB? Quê? Se tens o número daquele médico dos acetatos do PIB. Ah, claro que tenho, Reimu. Sabes que esse gajo é um grande amigo meu, pá. Queres, queres para o WhatsApp? Ah, não. E do teu amigo das louças e dos túneis em Sposene? Tens? Olha, anotei. 911-474. Caga nisso. Então, Faro Moanas, o conto eu procurei por ti, pá. O meu primo disse que teve contigo lá na China. Possas for eu procurar aqui tudo. Lembras-te dela? Ah? Eu sou o João Souza. Estou farto de me tratem com uma criança. Por isso, a partir de hoje, vou mostrar ao mundo aquilo que sou capaz. Dois minutos de vídeo e me tá... Tá muito bom, tá muito bom. E tornar-me o maior treinador, sempre, de Pokémon! Ah! Uma casinha de gelados! Lá, 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 lá! Bom dia, senhor! O que queres? Um perda de pau, senhor, por favor. Não dá! Só tenho gomas. Serve? Ah, que sabor tem, senhor? Ah, óleo de siga de bacalhau. Curtes? Ah, não me parece muito bom. Então esquece. Olha, és amigo grumeiro. Sou o senhor. Então, toma um gelado. E em troca, dá-lhe isto. Ok, senhor. Obrigado. Lá, 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 lá. Hoje, o Rui gastou o meu dinheiro todo em compras de uma loja à sua escolha e está tudo nesta caixa. Rui, espero que o meu dinheiro tenha sido bem usado. Reparem que ele foi pescar mesmo as temoneiras verdadeiras e só meteu a cara do desenho. Muito bom, muito bom. Vou para o menor, vou para o menor. O Rui, espero que o meu dinheiro tenha sido bem usado. Vamos ver o que ele nos comprou. Ah, salsicha fresca. Ah, já vi que o Rui hoje está para piadas. Ah, fevras. Os, os picantes do Rick. Oh, mas que compras são estas? Então, primaço. Os compras são estas? Ah, para fazer uma esroscada, sábado à tarde. O que dizes? Olha, ficou triste. Bem-vindos ao quinto episódio do Trava Paiva que é de Ser. Hoje falamos de humor. Como se chama o campeonato de um call center. Alguém sabe? Não? Liga-me. Ah, mas está bom, bro. Para os diabéticos, os gelados não são olá. São uma deus. É muito bom esta. Como é que é? Como é que é? Para os diabéticos, os gelados não são olá. São uma deus. I justo. Os paraplégicos ganham sempre o jogo da cadeira. Epá, foda-se. Obrigado. Muito obrigado. Oh, isto aqui é o chat da Twitch de muita gente, mano. Obrigado. Muita gente, membro. Epá, foda-se. Obrigado. Muito obrigado. Ora, muita voz. Elas foram criatizes. Elas foram criatizes. Elas foram criatizes. Como está a situação em 2050? Ah, Paiva do futuro? Alguém o viu? Alguém sabe onde é que ele foi? Paiva, porquê que não me avisaste que eu ia perder o combate? Já, já falamos sobre isto, No Meiro. Revelar o futuro, pô, disto o ser ali atemporal, é muito perigoso. Achava que éramos amigos. Estou traí isto, Paiva. O Afonso de Gio propôs-me um combate. Disse que só ia aplicar cerca de 40% de força de ataque. Paiva, preciso que me digas quem ele vota. No Meiro, eu não posso. Ah, eu não posso. Diz-me. Faças isto no meio. Ah, diz-me quem vai ganhar. Vai, vai. Pronto, ok? Calma. Eu digo. Não, eu estava a falar dos bots, não é de concordarem. Vai, é ser. Vai, é ser. Quem é aquela? Quem é aquela? A Ritinha? Será? A loira? Namorada do No Meiro? A Ritinha. Ah, ah, a Ritinha. Ah, era a Ritinha mesmo. A ver que era a Ritinha, eu disse. Vais-me que vou ofer os aos heróis da Luz, No Meiro. Ah! Ah, pois é. Eu já nem me lembrava disso, mano. Eu já não me lembrava disso. Que a Ritinha acusou o No Meiro de lhe dever de dinheiro. E ai, ai, ai. Que não pagava as contas. Olha lá o que é que é. Já nem me lembrava dessa merda, mano. Não foi uma boa ideia, Bernardo. Dragar um bocadinho o tablete. Não há, prima, nem. Mas só o faz-te bem. Claro que foi boa ideia, Rui. Melhor que o churrasco, são mesmo dores churrascos. Realmente, se calhar só no jantar de aniversário... Ah, lá vamos nós outra vez. ... o meu erguenizar é que se come melhor, ó Xandrick. Quando? Ah? Onde é que é que é o Xandar? Sei lá, pergunte à tua amiga. Quando? Oh, foda-se, sei lá, pergunte-lhe a ela. Tu não conhece a rapariga? Aquela boira com tranças? Qual? Pocky. Qual rapariga? Qual é o restaurante? Epá, foda-se, Xandrick. Esquece. Estamos neste momento a entrar no bairro da Bela Vista. O bairro mais perigoso de Portugal. Mesmo sendo a capital do creme, isso não nos vai parar. O muve está a tentar sacar um cãe para dizer o caralho. Ah, a sério? Aia, mano, ainda bem que tu disseste, mano. Que a gente... Estamos aqui em 1250 pessoas que não tinham percebido, mano. Muito bem pescado, boy. Obrigado, Pereira. As lindas. Vamos conhecer as pessoas daqui. Quem é este? É o Tiago. Estás a ouvir isto? É uma música. Não, este gajo tem muito cabelo. Anda, tos. Conta atrás do prédio. Entre no beat e ele é amargo. Tô-me a cagaça, rime é do agrado. Sabe, mano. Aqui só se houve underground banger. Malta, é o Halloween, chato. Filipe Limões. Ah, eu não sei quem é. Mano, isto aqui é Halloween. Não sei só se vocês estão a ouvir. É a voz do Halloween. E aquele ali deve ser o Sandro G. Puta, a voz do Halloween está igual, mano. Que os meus episódios vos animar. Já tá cheio os filhos da puta. Vocês devem ter memória curta. Nunca pensei ver o Halloween a cantar o improviso do Tiago. Segui está. Mano, gênio, gênio, gênio. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Então, o Rui não vem? Nós tínhamos combinado às 15h. Já passou 20 minutos. O Rui fez um escasco. Mas eu não devo demorar muito. Anda lá, Yuri. Ainda tenho que ir salvar o Alexandre Santos. O maluco vazou do campo queimo de foguetão. Diz que os ETs ainda não devem ter ouvido a piada dos pinteiros na boca. Eu devido, mas pronto. Um herói faz o que um herói tem que fazer. Vou dar despacha-te. Podes ir falando, primo. Diz o que tens antes e depois conta ao Rui. Mas contas qualquer. O quê? Eu não sei daqui enquanto o Rui não vier. Mas ele acha que pode sair impune. Estou fora das vossas faltas de respeito. Oh, Tiago, relaxa. Parece uma piada. Yuri, piadas é com o Chantz... Piadas é com o Rúber... Piadas é com o humoristas. O que vocês fazem... É insultar os outros. Agora, vê se o botatinho se despacha. Que eu não estou, pobre em cadeira. Calma, primo. Calma, ligue-lhe. Espera aí. Olha, isso está muito a giro, bro. Isso está muito a giro, mano. Rui, vais demorar. É que o Toninho da Semifranja já está com pressa. O Rui foi nadar. Está a fazer piscinas com o Bernardo. Olha, olha, olha. Vai ganhar. Parece que tem prato que vai fazer piscinas. Vai, Rui. Mostra quem manda. Vês, primo? Já está a vir. Só tinhas que ter para o Celso. Oh, Yuri. Eu estou farto com fáticos. Eu não tenho... Guys, paz, guys. Haja paz, guys. Então, paz. Haja paz. Toma paz. Paz, paz, paz. Leva com paz. Paz, paz, paz. Oh, oh, oh. O que é que eu tenho aqui para estes meninos? Uau. Um certificado 12º ano para o meu amigo aqui. E um certificado 12º ano para o meu companheiro deste lado. Então, e... Então, e para mim? Não há nada? Para ti... Toma. Uma rede ou pá, alinhás os chakras, maluco. Isso tem andado tudo desnivelado. Ainda bem que há alguém e ainda bem que há pessoas que ajudam. Então, mas... Oh, primácio, eu agora chamo-me Bruce Lee. E eu terminei o 12º ano em Xangai. Então, mas vocês criam o quê, pá? Fias-te estava-lhe mais em conta. The fuck, mano? Que random, bro. E eu acabei o 12º ano em Xangai? Mano, isto está muito bom, chato. Isto está muito a bom, mano. Ah, mas... Mas reparem que o Guita... Reparem que o Guita já está amordaçado. Ah, mas... Mas primeiro desta, pá. Já... Já descobri a identidade do fulano. Ah, era mesmo disso que eu estava a precisar, caralho. Vou precisar tanto deste gajo, que até o Ski vai achar um exagero. São... Os primos. Não pode. Os primos. Agora vai dizer que já não quero, já tem medo. De metozinhos. De metozinhos. Foda-se. Mas este gajo está a usar comigo. Ah, é o... É o move, é o move. Os primos. Matei-nos. Foi ele que mandou a carta. Mas... São os primos de Matei-nos. Mas caem. Caem, 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 caem. Alguém venha. Alguém me salve, né? Caem. São os primos. Não. Mano, a única forma desta piada do caralho, que tipo, para miúdos de sub-12, teve graça... Foda-se, conseguiram fazer o impossível para mim, mano. Para mim, para mim. Atenção. Ah, agora... Agora já lá vem eles... Ah, ah! O que é que vocês fazem dizer? Ah! Calma, chato. Calma. Tipo, simplesmente, eu já tenho 31 anos. Já não acho graça tanto a estas merdas. Show isso. Alvaro, só para vencer a ter uma lição, já me apareceu o primeiro dos meus primeiros jogadores para isso. Apareceu o meu primeiro pelo do Verão. Olha, eu preciso para trás da boca. Minhas senhoras e minhas senhoras, são 10 youtubers, brinco antes. Para decidir qual, maior, youtubers, terá de apanhar todos, os youtubers terão a partir de agora, a 50 minutos. Minhas senhoras, não perco esta série, em vocês mantis, é de assar... Brevemente... Deve ser uma referência isto, não? Fernando Mendes? Ah! Mano, mas isto deve ser uma referência. Tipo, acabou de uma forma bem estranha. Diz não sei o que, fulano esticá. Não é? Pode ser um spoiler, iá. Prece certo os youtubers, o próximo episódio. Ok, ok, mano. O Vzqui já colocou react, vai ser lindo. Hã? O Vz... Mano, há coisas que eu não consigo entender que vocês dizem. O que é que tem a ver? Porquê? O Vzqui já colocou react, vai ser lindo. Não percebo, mano. E na react do Vzqui, este vídeo, ele diz que é grande a conteúdo e brincou com o que aconteceu e como existe bem react ao conteúdo dele, pede para lhe mandar DM no Insta para ele poder enviar para eles o cache que ele fizer com a react do vídeo deles. Eu acho uma... Mano, lá, vamos começar outra vez, não é? Vamos começar outra vez do... Apareceu. Eu no TikTok abro um vídeo e ouço-me a dizer assim no TikTok. Eu não falo mais sobre o Vzqui e começo a falar sobre o Vzqui. Não dá, bro. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Simplesmente não dá. Opa, não sei, pronto. O que é que querem que eu vos diga? A única coisa que eu acho é que o Vzqui, de repente, é a madre de Deus de Calcutá. Só depois de ter sido acusado de ser... de não ter sido amigo do Ruba, a não ter ajudado o Ruben. Pronto, quando foi acusado de ser um gajo invejoso foi quando ele se lembrou de fazer coisas de caridade e o caralho. Mas pronto, vai lá. Mas é, ok, ok. Mas é uma boa atitude.